Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, que faz tempo que eu não gravo, né? Quem não me conhece, eu sou a Iciane Verando, tem um canal aqui no YouTube, e tem vários vídeos de penteado. E hoje eu vim fazer pra vocês um penteado assim meio retrô, meio anos 60, que é o penteado que tá lá na página inicial do meu vídeo. Hoje eu vou fazer esse vídeo, não vou cortar nada, porque eu fico com muita preguiça de mexer, que eu mexo no Sony Vegas, e eu tô aprendendo ainda, e fico muito preguiça, faz tempo que eu não posto no canal, justamente por isso, porque eu fico com preguiça de editar o vídeo. Então hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho, bem facinho, vocês vão ver que é bem fácil de fazer, e fica poderoso, parecendo que você foi no salão de beleza. Então vamos lá, a gente vai precisar de pente, e grampos, grampos da cor do seu cabelo, no meu caso é esse grampo douradinho, e também uma chuchinha, uma chuchinha, porque a gente vai fazer três penteados, um que é um tupete, o outro é com rabo de cavalo, e o outro é um coque. Bom, vamos fazer que vocês vão entender direito como é que vai ser. Então é assim, a gente vai separar aqui, eu vou separar minha franja, porque eu tô com franja, mas quem não tem franja, pode juntar o cabelo todo aqui pra cima, fica bonito também. Então a gente vai separar só esse cocuruto aqui do cabelo, né? Só essa parte aqui de cima do cabelo. Esse é que eu tô com curuto que fala, sei lá, aqui em cima. Então a gente separando, separou essa parte, a gente vai vir aqui atrás, e vai desfiar. Desfiar bem, vou chegar mais pra trás um pouquinho pra vocês verem o desfiado. Aí vai desfiar, desfiar, até dar o volume que você quer, né? Eu gosto bem altinho, quando fica o tupete bem altinho. Aí você vai desfiar, você pode separar aqui também uma parte. Desfiar aqui atrás. Desfiar é pegar o pente e pentear assim pra baixo, pra criar volume. Não se preocupem, porque não estraga o cabelo, depois é só pentear que fica bom. Deixa eu olhar aqui. Então pronto. Desfiamos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um grampo. Ó, vai pegar essa parte e vai empurrar assim um pouquinho pra cima pra ficar um tupete. Mais altinho ainda. Deixa eu ver. Isso. Empurrar assim pra cima. Aí a gente vai colocar o grampo cruzado pra poder segurar mais. Cruza o grampo assim. E coloca assim, cruzado. Tá vendo? Já ficou assim altinho. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente não vai deixar esse acabamento feio aqui. Assim. Eu gosto assim, bem bagunçadinho. Aí a gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço. Aqui, ó. Um pedacinho e vai jogar pra cá. Vou virar de novo pra vocês verem. E vai prender com o grampo, enfiando pra dentro esse grampo, pra não aparecer muito. Também não tem problema se aparecer, porque eu já vi muitos penteais feitos assim, que com o grampo aparecer, não fica feio não. Aí deixa eu olhar. Ó, arrumar direitinho, tá vendo? Como vai ficando? Pega essa parte aqui e faz do mesmo jeito. Pega um grampinho. E coloca assim pra dentro. Depois você olha com o espelho assim. O espelho assim direitinho pra ver se ficou. Se tampou direitinho. E ajeita. Pronto. Aí, uma opção vai ficar assim. Que eu já usei várias vezes. Já me perguntaram como é que faz. E é assim, bem fácil. Aí, gente. A outra opção que a gente pode fazer é usar esse mesmo topete. Usar esse mesmo topete, só que a gente vai juntar o cabelo aqui, ó. A gente pode juntar e fazer um rabo de cavalo. Simples. Vou ficar de lado. Faz o rabo de cavalo e cobre com o grampo. Cobre com o grampo, não. Cobre com o cabelo. A chuchinha. Pra ficar uma coisa mais chiquezinha. Coisa mais chiquezinha. E coloca o grampo assim também atrás. Coloca o grampo pra dentro. Pra o grampo não aparecer. Aí, fica assim. Tá vendo? Fica bonito. Super bonito também. Eu não tô enxergando aqui atrás. Mas se não tiver assim certinho, é só dar uma ajeitada. Aí, pronto. Essa é a segunda opção. É a terceira opção. É mais fácil ainda. É só desfazer aqui. Não vai desmanchar muito o penteado, tá vendo? Aí, nós vamos pegar o cabelo. Vamos juntar todo o lugar que a gente juntou. Só que ao invés da gente prender com o rabo de cavalo, a gente vai enrolar assim. Um coque todo bagunçado. Mas que no final, né, gente? Com o look certo, com a maquiagem certa, fica super bonito. Fica parecendo que você foi lá no salão e fez. Vocês sabem, os penteados que eu já coloquei aqui no canal são tantos penteados fáceis. Porque pode até parecer que eu sei fazer. Mexer assim no cabelo, só que eu não sei. Eu faço coisa prática, coisa fácil, qualquer um que eu sei fazer. Eu gosto de dar dica para as minhas amigas para elas fazerem também ficar bonita. Olha, ele vai ficar assim. O outro fica um coque. Super arrumadinho também. Só que com volume aqui no tupete. E lembrando que o tupete, ele faz afinar mais o seu rosto, né? Porque ele faz um... Sobe aqui e aí dá uma impressão que o seu rosto está mais fino. Então é isso, gente. Esses penteados. Quem não tem franja, como eu te falei, também joga para trás. Fica bonito também, né? Quem não tiver a franja, não tem problema. Ou pode deixar uns fiozinhos aqui. Também fica bonito. Aí vai do seu gosto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer mais vídeos para vocês de outras dicas de cabelo. Então confere aí no meu canal no YouTube. Um beijo. Tchau.